Tudo bem? Meu nome é Rose do Criando Arte Crochê. Para quem não me conhece, espero que todos estejam ótimos. Flores, eu gravei um outro vídeo, mas o telefone descarregou e eu acabei perdendo o que eu tinha gravado. Bem, eu trouxe aqui para vocês verem como ficou, como eu fiz. Eu coloquei aqui a cortina, não coloquei em base de ferro, nem madeira, nada. Eu coloquei mesmo na corda, tá? Então, eu fiz aqui essas carreiras, porque é do jeito que eu ensinei lá no outro, tá? Vocês podem fazer à medida que vocês quiserem. Isso aqui eu vou arrancar, né? Cortar essas sobras. E o que eu fiz a partir daqui? Cada cordinha dessa aqui, ó, quatro fios, eu fui amarrando à medida que eu queria. E dentro disso, eu fui fazendo um nó. Tá vendo aqui? Olha. Eu fui fazendo um nó em cada corda dessa. Cada fio de malha, eu fiz um nó. E essa parte aqui eu não cortei de propósito. Pra mostrar como é que eu fui fazendo, e foi ficando, e eu cortei, tá? Essas sobras da maioria. Então, eu fiz assim. Aí, se a corda estivesse curta, eu ia amarrando, dando um nozinho, e esse foi o resultado da cortina, olha. Tá? Não sei se tá dando pra vocês verem direito. Deu pra disfarçar bastante. Ó, vou até afastar aqui pra vocês verem. Olha como ficou legal. Então, essa foi a minha dica de hoje, gente. O vídeo ficou curto, né? Pra quem não assistiu, é... Como eu faço esse trançado aqui, eu vou deixar aqui no final do vídeo, o passo a passo, tá? E esse aqui foi o resultado da minha cortina de macrameia com fio de malha. Deixa eu virar pro outro lado. Pena que eu perdi o outro vídeo, olha. Ficou assim. Eu acho que o nó, ele dá um charme e dá um peso necessário pra cortina. Tá vendo? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Olha o trançado ficou assim. Vocês podem fazer menor também, tá? Eu quis fazer grande mesmo. Aí, em cada sobra dessa aqui, ó. Eu fui amarrando o fio e fui fazendo os nóis. Olha como fica bacana. Então, flores. Espero que vocês façam bastante cortinas aí de macrameia com fio de malha. Eu adorei o resultado. Dá uma disfarçada boa aqui nessa casa que não tem porta, né? Não tem porta aqui nessa entrada pra área de serviço e pra cozinha. Então, disfarça bastante, ó. Beijo no coração de cada um de vocês. Logo, logo eu tô de volta. Se você gostou, curte, compartilha. Eu fiz da maneira que eu faço, o mais simples possível, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Logo, logo eu tô de volta. Tchau. Aí é bom o nó que dá um peso. Beijos, flores. Tchau.